Olha, a coisa mais linda é quando chove, gente. Coisa boa, amor. Foi lá colher o ovo. Nem sei se tem, mas é lindo, viu? Ele deixou as galinhas chocar. O dia que eu não vim, não foi, amor? Bom dia, gente. Porque a gente já tinha uns dias que a gente não vinha, né? E aí elas estavam em cima dos ovos e os ovos acabam chocando, né? E aí foi obrigada a deixar elas chocar, né? Mas foi só duas, só. Está lá chocando. Vamos ver o que vai dar, né? Tomara que tirem todas, né? É. Falando como é que é lindo quando está chovendo. É. O tempo fica maravilhoso demais. Totalmente, né? Aham. É bom demais. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, o que nós vamos fazer? Colocar ração aqui para os passarinhos. Vocês lembram que nós tínhamos deixado aqui cheio, né? Acabou. Vou colocar aí para eles. Aqui, gente, ó. Colocar para eles um pouquinho de ração, né? Que é canjiquinha. Eles comeram tudo, porque ele não tinha nada aqui. Será que nós gostamos de passarinho? De natureza? Agora, esse aqui. Eu quero filmar eles aqui para vocês. Vamos ver se eles vêm melhor. Nós temos que fazer um telhadinho aqui, ó. Que aí eles vêm mais ainda, né? Colocar uma aguinha aí. Sei lá. Fica só sonhando. Ó, gente, ontem, no outro vídeo, no caso, ontem eu mostrei para vocês. Olha para vocês verem como é que está hoje. Essas flores da jabuticaba. Abriu tudo a flor. Olha para vocês verem. Coisa mais linda. Gente, e o cheiro que está aqui? Vocês não têm noção do cheiro que é. É muito gostoso. Um perfume assim, sabe? Muito lindo. Olha para vocês verem, gente. Eu nunca na minha vida imaginei que era assim, ó. Para vocês verem. As abelhas polinizando. De manhã estava cheio de abelhas. Bem de manhãzinha, sabe? E o cheiro que é. Está muito lindo e muito cheiroso aqui. Isso aqui também, ó. Tudo abertinho às flores, está vendo? É uma florzinha branquinha. Tão bonita e cheirosa. Glória a Deus, né, gente? Olha que lindo. Coisa linda. Parece até que a gente que pintou, de tanto que está branquinho. Lindo demais. Nós colocamos esse ninhozinho aí, ó. Não sei se eles... Se os passarinhos está vindo, ó. Mas é bonitinho, né? Eu fico encantada com tudo na roça. Então, eu sou suspeita para falar. Mas o cheirinho que está aqui, tá? Maravilhoso. Agora eu vou ali cuidar das galinhas, né? Já peguei as coisas lá, ó. Está ali. Perto lá. E vamos embora. As acerovas também estão cheias de flor. Semana que vem que nós chegarmos, vai estar cheio de flor aí. Vai estar cheio de acerola. Tem um pouco, mas é bem pouquinho. Está vendo? A florzinha da acerola também é lindinha demais, ó. Essa aqui é rosadinha. Tem uma que é branca. Essa daqui é rosada. Muito lindo, graças a Deus. E eu vou colher também é... É amora daqui a pouco. Eu vou cuidar primeiro do galinhê e depois eu vou colher é amora. Mas está muito lindo, tá? Tudo aqui nessa chácara, gente. Eu fico admirada. Os aspinhas também já estão nascendo aí, ó. Olha o tanto, gente. As frutinhas é assim, ó. Para quem não conhece, isso aqui é as frutinhas, ó. Está vendo que lindo? Está cheio de frutinha aí. Muita mesmo. Graças a Deus. Olha para vocês verem. Tão de frutinha. Vamos lá ver nossos cocos, né? Aquele dia eu coloquei a armadilha. Tem até que colocar mais. Vamos ver lá. Não sei se escapou. Olha para vocês verem. O chinê aprontou tudo aí. Não escapou foi nada, gente. Do outro lado ali tem, ó. Já está vendo, né? Parece que esse aqui é um. Não sei se esse aqui é um coco aí, ó. Pode ser que é. Mas só tem esses daqui, ó. Deus abençoa que essas daqui escapam, né? No outro pé lá também tem uns nascendo. Mas esses outros ali, os chinê, acabou com esse. Aí os machixe. Tem, mas só que já está amarelo, ó. Nossa, fica muito tempo sem vir. Tem uns pequenininhos aí, ó. Vai ficar bom. Mas já tem, mas está amarelo. Você está vendo? Ixi, o pézinho de pitanga. Nossa, está muito carregado, gente. Que coisa linda. Ó, semana que vem que nós chegar, já vai estar... Já vai ter começado as frutinhas aí, ó. Que coisa mais linda. Esse aqui também é bom, viu? Uma delícia. Olha, tanto... Tanto de frutinha. Que benção. Coisa linda, gente. Maravilha de Deus, né? Vamos lá cuidar do galinheiro. Senão eu fico só admirando. Vocês veem, né? Senão eu não dou conta de fazer minhas coisas. Maravilha. Ô, gente. Olha o que eu achei aqui, ó. Que isso aqui, mulher? Manguinha madura. Ó. Amarelinha aí, está vendo? Coisa boa. Deixa eu ver se tem mais. Primeira manguinha. Primeira manguinha. Todo mundo que me... Olha aí o passarinho. Todo mundo que me segue aí sabe o tanto que eu gosto de laranja. De manga, né? Bracinha. Cantando, ó. Beija-flor também lá. Beija-flor também lá. Eu sou muito abençoada. Não sou, gente? Tenho certeza que eu sou. Tava falando. Vocês que me seguem, vocês sabem o tanto que eu gosto de manga, né? E, ó. Primeira manguinha madura. Glória a Deus. Vamos cuidar das galinhas, gente. Senão eu não cuido, não. Fico só admirando. E não tem jeito, né? Tô bem aqui no galineiro, gente. Já cuidei delas aí. Tá lá também amado. O galo xerife. Mas já cuidei delas aí, graças a Deus. Coloquei ração. Tinha milho lá ainda. Coloquei água pra elas. Nós, infelizmente, um dos galos morreu, sabe, gente? Aquele galo do pescoço pelado. Ele acabou morrendo. Aí, quando nós não tava aqui. Tinha um vizinho cuidando das galinhas pra nós. Porque nós ficamos sem vir quase um mês, né? Aí tinha uma pessoa cuidando pra nós. Que era o vizinho daí. Quem tem amigo, né, gente? Tem tudo, como diz a expressão. Mas... É melhor quando a gente mais cuida, né? Mas só que os vizinhos também, nossa, ajudou demais. Graças a Deus pela vida deles. Tem duas galinhas lá chocando. Lá nos ninhos. Os ninhos que o amor fez, ó, a gracinha, ó. Tem duas chocando lá nisso. Aí o amor deixou. Porque nós ficamos sem vinho. Então, elas tinham dias que estavam sentadas no nin. E ele ficou com dó de tirar, né? Aí essa tá lá sentada. Vamos ver, né? No que que vai dar. A gente nem sabe. Agora eu vou colher ali a amora pra nós. Bora lá colher comigo. Esse tempo tá lindo, viu? Eu acho que vai chover. Ó como é que tá as nuvens aí, ó. Por ali tá escuro. Bem capaz que vai chover. Que o sol agora esquentou. Bastante. Eu acho que é porque vai chover. Nós vamos colher a amora. Depois nós vamos colher a laranja. Bora lá. Olha como tá as amoras aí, gente. Tá vendo? Cheio de amora. Mas é grande, viu? Bora colher, né? Semana que vem tem mais ainda. O chão tá cheio. Olha o tamanho dessas amoras, gente. E aí, pra nós, né? E aí, pra nós, né? E aí, pra nós. Agora é a vez da laranja, gente. Ó. Minha mão tá toda suja de amora. Fiquei com a mão roxa. Ó a unha. Como é que tá? A unha feia da mulher. Eu não gosto de unha feia, né? Cês sabem disso. Mas que esse negócio de eu tá cuidando minha sogra, eu não tive cabeça nem pra fazer unha. Mas tá bom. Ela tá melhorando, graças a Deus. Aí, talvez eu faça essa semana, né? Não tem mais um aqui. Colher... Não tem coisa melhor na roça, né? Colher as frutas que a gente planta. A gente mesmo planta, a gente mesmo colhe. Que bem que são, né? Aí, dessa aí, não tem mais, não. Tinha uma naquela ali, acho que o meu pegou. Agora naquela ali tem, ó. Tirar essas que tá assim, amarelinha. Nem sei se elas tá boas não, mas... Tá nascendo outras, pra elas poderem ficar... É... Mais forte aí, né? Aqui, ó. Ai, que lindinha. Acho que tá boa, sim. Tá? De pegar nelas, a gente sabe, né? Aqui. Quando chove aí, começam os brotinhos. Ó, pra vocês verem os brotinhos aí, ó. Nascendo aqui. Tá vendo? Tá cheio de broto aí. Por causa da chuva. As plantas amam a chuva, gente. A chuva é como se fosse um remédio pra planta. Olha, ó. Tão de laranja. Tem mais uma que eu vi. Aí, lá em cima. Ixi, essa aqui tá alta. O pé de laranja já tá ficando alto pra mim, já. Ai, tem outra ali, ó. No meio, lá. Aqui, ó. Laranja é... Sem agrotóxico, né? É gostosa demais. Laranjinha. Aí, o tanto, ó. Minha colheita de laranja de hoje. Glória a Deus, né? Deixa eu ver se tem mais. Acho que não. Acho que acabou. Esse pezinho aqui, gente. Não teve jeito. Ele morreu. Tá vendo, né? Nós ficamos sem vir aí esses dias. Aí, duas morreram. Que foi esse aqui. E o pezinho de figo também morreu. Vou pegar minhas laranjinhas. Delícia. Os cajus não tá bom de pegar ainda, né? Mas tem, viu? Aliás, tem um meio amarelo aqui. Eu acho que vou pegar esse, será? Bom, deixa eu chegar aqui e ele ver se tá bom. Mas parecendo que... Mas tá... Nós pega esse. Se for o caso. Esse aqui também, ó. Se a gente deixar aí assim, os bichinhos comem e a gente não come. Pode deixar uns dois pra eles. Eles já comem. Tem que dividir o pão. Como diz a expressão. Eita! Que benção. E essa manguinha aqui, acho que tá peca. Tá? É peca que ela não tá madura. Ela vai cair aí. Deixa ela. Mas tem manga, né, gente? Olha. Cheio de manga. Graças a Deus. Pra vocês verem. Vamos começar a amadurecer aí. Aí nós vamos subir no pé. Eu gosto de subir no pé. Vocês sabem, né? Essa daqui é gostosa. Delícia. Manga manteiga essa aqui. Da minha infância. Ela é bem rosadinha. Esses mamões que eu vou pegar e jogar lá pras galinhas. Pezinho de limão. Deixa eu ver se tem. Como é que tá? Se tem. Lousinha já. Ah, tá começando ainda. Tá vendo? Vai começar a florear agora. Esse aqui é o limão. Taiti. Bora lá agora, né, meu povo? Olha como tá bonitinho a nossa rosinha do deserto, gente, ó. As florzinhas aí já. Tá vendo? Que gachinha, meu Deus. Bonitinho demais. Eu tenho que arrancar limão também, ó. Tem limão lá. E tem limão aqui também, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? Essas daí eu tenho que arrancar esse. Olher, né? Olha essas daqui que gracinha, ó. Bem bonitinho, bem brotadinho. Graças a Deus. Agora esses limão aqui, ó. Eu ia falar mamão. Agora esses limão. Que é o limão siciliano. Gente, os espinhos dele é grande, viu? Gente, engancha. Ó. Bem grande. Tem uns que não tá bom ainda, não. Mas tem uns que tá. Eu trouxe a bacia grandona. Tem um mais fácil de pegar. Gente, tem uma casa de maribundo E eu nem vi essa casa Tem que deslimpicar? Meu Deus do céu, como assim? Olha pra vocês verem, gente, os maribundos aí Eu tô bem pegando aqui E eles avançaram aqui em mim Ainda bem que eu vi antes Olha o tamanho Eu acho que isso é maribundo Daqueles pequenos e esses ferrua Meu Deus Cuidado, né? Gracinha, né, gente? E eu fico daqui falando baixinho pra ele não me escutar Até parece que ele vai escutar de lá Olha lá, comendo Ou nesse tempo de chuva é bom A gente vê um tanto de passarinhas Fica feliz Fica numa alegria Porque tem coisa pra comer, olha lá Comendo, mais bonitinho Olha isso aqui, tomando água Olha lá, tomando água Bonitinho demais, né, gente? Tá vendo, né, tomando água Os bichinhos ficam felizes quando tá chovendo, viu? Fica só uma alegrião Tem coisa pra esse Ó, graça Que lindo, meu Deus O céu Tá vendo? Eu não sou muito abençoada? Eu sou muito abençoado, né, meu povo? Por isso que eu chamo vocês de meu povo abençoado Ô, glória Olha o tanto de limão, gente, que eu peguei A boa chegou pra me ajudar aí, ó E nós pegamos Tá vendo? Ele já vai lá olhar se as mangas tá boa Ele olha a preferida dele Que é a mangaspada Vamos lá pra você ver Engraçado, né? Eu olho lá a outra E ele olha a mangaspada Eu coloquei ração Pros passarinhos lá, você viu? Eu coloquei os dois Chamei ele pra pegar o peso pra mim, gente, ó Tá pesado, né? Tanto de limão Glória a Deus, né? Dá, não dá? Minhas amoras Não tinha muito, não, mas Essa aqui, ó Que tem, então Que delícia Agora eu vou tomar um café ali Tá quase na hora do almoço Mas eu quero é café Bora tomar café, né? Ó minhas plantinhas aqui Como é que tá bonitinha, ó Que gracinha Rosinha do deserto Não para de dar Sempre tá dando Ela gosta desse lugar, ó Essa suculentinha aí também Bonitinha, né? Tá dando nessa gaia aqui também, ó As florzinhas começando aí Hoje nós vamos plantar mandioca, gente Aproveitar que a chuva tá Tá aí já Ó As covas aí, amor Já tá Agilizando as covas E a terra tá bonita, não tá? Pretinho, ó Bem adubada Ele deixou esses Pedacinhos aí de De Sei lá como é que chama De cano de De mandioca As madeirinhas, né? Fininha Ele ficou bem adubadinho, ó Folha Bom demais, né? Graças a Deus Ó pra ali pra vocês verem Que tava seco daquele dia Ó como é que já tá Bem verdinho Só começar a chover A chuva parece que é um remédio Pra natureza Esses pezinhos de De café que ele plantou aí também Ó, já tá dando já As florzinhas também, ó Ó o tanto aqui, ó De muda Que nós vamos plantar As mudinhas de mandioca Já pronta, ó Pronta pra plantar já Benção, né? Hoje o dia tá rendendo Mas a terra tá focinha, viu? Mas boa Olha como é que ele planta aí, gente Ó É não... É um senhor Tá dando já E aí Ó Vamos lá É um É um Ó Ó Ó Ó Ó Nós estamos plantando agora é cana, gente, ó, tá vendo? Renovando aquelas, né, porque estava muito velha. Tem que ir renovando, senão elas vai ficando velhas e vai ficando velha. E lava o buraco grande assim, ó. Aí tem que colocar com esse brotinho aqui, ó, virado pra cima, tá vendo? Tem um brotinho aqui. E coloca ele virado pra cima, olha aí, ó. Isso. E nós estamos colocando quatro em cada, tá vendo? Quatro em cada cor. Vamos ter bastante aqui, ali, lá, aqui, lá, na frente e aqui agora. Só terminar de cortar esse daqui pra porra. Tchau. 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 Obrigado. E aí, gente, nós plantamos, aí vou tá chegando agora as folhas lá, ó, das próprias canas pra cima das covas, pra elas não queimar, né, se vir um sol muito quente. E quando começa a chover, assim, e vai embora, sei lá, aí o sol vem quente demais. E aí a gente, se a gente cobrir, assim, as mudas, elas ficam mais resistentes, né, por causa do sol. E se vir a chuvinha, aí demora pra secar a água. Aduba a terra, né? Ficou bom, não ficou? Ficou bom. Ficou bom. E aí Ok. E aí E aí E aí E aí E aí tá cheio de minhoca aqui né não quer dizer que a terra tá boa né é de mesmo quase acaba com a bichinha nasceu mamão lá gente Deus abençoe a todos muito obrigado por nos acompanhar até aqui tá bom tem uma semana de benção semana de vitória e Deus abençoe tá bom forte abraço a todos tchau tchau até mais tchau meu amor do povo até semana que vem é isso aí o 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